Música Música Agora eu aprendi o efeito que deixa na boca Agora eu pisoei Música 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 Passou a cansa, vai deixar na boca. Cozinhou, agora é só o prédio. O sabor é muito difícil. Meu Deus! O Baianinho já tá nessa última bola aí, a bola azul. Colada ali, a bola 10. E o Brinquinho vai pra única jogada possível, que é a sinuca. Nossa, que sinuca maravilhosa do Brinquinho, hein? Nossa, o Baianinho vem embora do transporte ali. Vai por tabela. Olha a graça, meu Deus! Que tabela linda do Baianinho de Vauá. Simplesmente um show. 4x3 é o jogasse pra quem fizesse 6 vitórias. Momento da super tensão. Agora que são elas, rola a bola 8 na boca do Brinquinho. E agora o Baianinho. Não quis ir pro pego. Só abriu a bola. E deixou complicadíssimo ali o jogo. O Brinquinho pode tentar dar mais um bico nessa bola. Momento super tenso, super decisivo da partida, hein? E agora o Baianinho de Mauá, o Brinquinho conseguiu abrir o 8 dele. E vai ficar difícil de defender essa bola e não sobrar o 8, hein? Podendo levar um prego se deixar branca ali de novo. Como é que vai reagir o Baianinho? Vai dar uma sinuca no Brinquinho pelo posicionamento ali. É, vai ter que concentrar bastante pra dar essa sinuca. Bastante concentração. Foi de tiro! Meu Deus do céu! Sinuca aqui na dola fina do Baianinho de Mauá. Impressionante! Impressionante! Ainda tem um bico no meio. É pra ganhar ou não é? Mais uma bruxaria do Baianinho de Mauá. O Baianinho de Mauá levando sempre um esportivo aí, apesar de estar perdendo no jogo, sempre batendo na mesa. É um exemplo do esporte do Baianinho de Mauá. E agora tá matando as pelotinhas tudo. Seu gracildo do Baianinho forçando na mexida. E o Baianinho mal pode acreditar no que seus olhos estão vendo. Tá levando na esportiva, mas realmente não está fácil jogar quando você não está nos seus melhores dias. Mas total mérito pro Brinquinho. Eu acho que eu nunca vi. Talvez lá em Manaus o Brinquinho jogar tão fortemente assim esse jogo de numerada. Realmente é um veneno na mesa mole. E olha só que ele tá jogando com o Baianinho de Mauá, hein? Olha só a capacidade incrível do Baianinho de matar as bolas e colocar muito bem. Vai mexendo no Ais. Hum, o Baianinho não mexeu tão bem. A sorte é que o Brinquinho tem as sete bolas na mesa aí. Já ia dando capote no Brinquinho. Olha o corte do Baianinho. Que corte foi esse, meus amigos? Impressionante! Impressionante o capote que tomou brinquinho. Já ia dando capote no Brinquinho. Olha o corte do Baianinho. Que corte foi esse, meus amigos? Impressionante o capote. E a minha cara de alegria de ver o Baianinho jogar na minha mesa, galera. Com os lados vou pôr esse reloginho pra ilustrar bem onde ele tá batendo na bola. Abre Maria. Abre Maria. Abre Maria. Abre Maria. Vocês vão ver a canhotinha do Baianinho em ação. E a simples paradinha aí tocando embaixo da bola sem furar muito a bola Mais um toque baixo, essa vez escorregou um pouquinho o controle do bolão e acabou colando nesse 3, ficou horrível a situação do Baianinho O filme fica ainda mais bonito desse ângulo, incrível realmente Obrigado Olha o repulso aqui, repulso, repulso é graxa Uau Essa bola só tá com graxa Ah, eu não sinto Querida A equilíbete A equilíbete A equilíbete A equilíbete O que é isso? Não acredito. Gordão, você vai de boinha, hein, Gordão, você cai inteirão, hein? Meu Deus do céu, que bola assusta a vida da minha Você tá maluco, Bairinho Uma joia rara essa tacada do Bairinho aí Nossa senhora, que trancada do Bairinho de Mauá Divina do Marcos, assustador, hein? Hum, boa defesa ali, o Bairinho de Mauá abre 7x3 Absurda a bola que matou o Maicon Eita, noa, nossa, que fechinha Tia, bora, linda do Bairinho de Mauá Do lado do Bairinho de Mauá É, oito a seis é o jogo, Gordão Oito a bola, oito a bola E agora o Baianinho parece virar a partida, no meio que o final do jogo se matar é 9x8. Foi socando de bola. E sobrou na boca. O Baianinho está enxergando o Fino no meio dessa bola, é isso mesmo? Fino e mexendo. Eita, vai para a parada o Baianinho de Mauá, hein? Meu Deus do céu, ele fará a parada do Baianinho. Tem que bater três seguidas com o mundo terceira de freitas. Taco do Baianinho. Bora o Baianinho de Mauá. Bola bem matada, pegou perfeito. Não pegou nem pico. Essa é a bola dos 24 mil reais. Eita, Baianinho! Bola bem! Bola bem! Bola bem! Se o Michael de Teixeira de Freitas matar e colocar pro 15, finaliza e abre 2 de frente. É um sniper esse Michael de Teixeira de Freitas. Pega firme sem dó. Agora o Michael tem duas opções, meter-se 15 no meio. Ou ir só, encostando atrás. Foi só na malandragem, deu a menor do Baianinho de Mauá e agora se vira a Baianinho de Mauá. Tem que sair do prego, senão perde o Michael, abre duas de frente. Eu acho que mesmo saindo desse prego, vai ficar muito bom esse 15. Michael tá com a partida, praticamente ganha, tem um último suspiro, o Baianinho de Mauá. Vai Baianinho, faz sua magia. Impossível, impossível o que o Baianinho de Mauá acabou de fazer na cabeça do Michael. É inacreditável o que o Baianinho fez aqui na Praia Grande.